Agora, como é que você dá aula, então? Um comediante, um moleque que teve uma sacada bacana quando surgiu a internet para ganhar dinheiro. Um comediante, como é que dá aula? Dá aula, assim, comédia e aula têm muitas similaridades. Tem, que o digam os professores de cursinho, claro. Sim, engajar a plateia, reter a atenção. O comediante retém a atenção nas pessoas 24 horas, todo momento, né? Então, eu fui chamado para dar palestra uma vez sobre esses eventos TED, sabe? TEDx. Me chamaram em 2012 para falar em Recife e falaram, ó, fala sobre como você cria as piadas. Aí, beleza. E pela primeira vez, nessa época, eu já tinha uns 6, 7 anos de comédia, pela primeira vez eu parei para pensar, parei para refletir qual era o processo que eu tinha para criar piada e descobri que tinham padrões. Eu adoro encontrar padrões nas coisas. Descobri que os outros comediantes tinham todos os mesmos padrões. Eu falei, cara, que louco. E aí, isso me fez estudar criatividade e descobrir que tinha um universo gigante de criatividade que as pessoas ignoravam porque, ah, não, eu não sou criativo e é só condição estática e eu vou continuar a ser criativo. Então, eu me aprofundei nesse assunto e comecei a dar aulas. E a aula, velho? A minhas aulas... Velho, meu filho me chama assim. Velho? As minhas aulas não são engraçadas. As minhas ainda não fazem isso. Não é tipo as pessoas veem a aula rindo. Elas apenas são legais, são informais, são leves, são... Qual a principal dica para a pessoa desenvolver um pouco mais o lado criativo? Eu diria que a principal dica, parece besteira, mas é uma coisa muito importante, é não se contentar com a primeira resposta certa. Primeira resposta certa. Sempre que a gente tem um problema, seja um problema de sujar uma camisa é um problema, até um problema grande da empresa, qualquer esfera de problema, a gente sempre, dado o problema, ah, já sei. E a gente para nesse primeiro já sei, ele resolve o problema, mas um problema tem mais de uma solução. A gente aprendeu no colégio que os problemas é a coisa do gabarito, né? Todo problema só tem uma resposta. A gente aprendeu na escola isso, né? É a resposta do gabarito. A escola é quase que um jogo de adivinhar o que o professor espera que você responda, porque está previsto no gabarito aquela resposta. Então, o problema de matemática, um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. Em quanto tempo dois pedreiros constroem a mesma casa? Qual é a resposta esperada? Metade, 15 dias. Eu podia responder dois meses. Por quê? Eu vou ficar conversando os dois. Perde produtividade, porra. Estou conversando besteira? É. Então, mas ninguém aceitaria essa resposta. Diria a resposta errada. Por quê? Porque... Errada, porém, muito criativa. Mas na escola, seria taxada como errada, porque a resposta esperada é aquela. Aquela é a única resposta. E a gente cresce. A criatividade ficou uma coisa exclusiva dos artistas, né? Mas hoje ela é muito necessária para quem desenvolve novos produtos. E outra coisa, a gente está falando secretárias aqui. Toda pessoa que resolve muitos problemas, criatividade é uma ferramenta. E guardam muitos segredos. Muitos segredos. Então, mediante um problema, você pode optar pelo caminho padrão, que é o caminho da primeira resposta do já sei, é assim que se faz, sempre foi assim. Ou você pode querer abrir um novo caminho, criar um... Então, o primeiro passo parece bobo, mas na minha casa já é um hábito, na minha empresa também, tipo... Pessoal, a gente precisa dar um jeito para resolver o teu problema. Eu pensei... Aí alguém fala. Eu pensei em fazer isso. Eu digo, cinco opções. Não, assim... Dê cinco opções. Porque a gente está acostumado a... Já sei. Ou, máximo maniqueísmo. Duas. É isso ou isso. Não. Tem outras opções. Vamos abrir mais opções. Nessa abertura, você tem solução. O que você foi fazer na NASA? O lance da NASA é uma escola que funciona dentro da NASA. Não é da NASA, mas funciona dentro da NASA. E eu fui estudar futurismo, fui estudar inovação. Eu sempre gostei desse assunto. Descobri que tinha uma escola que só estuda isso. Estuda o futuro, tecnologia, robótica, internet artificial, nanotecnologia. Descobri que tinha essa escola. Eram três meses você morando dentro desse parque da NASA, na Califórnia. Apliquei e os trouxas me aceitaram lá. Então, aí... Em inglês? Tudo em inglês? Em inglês, em inglês. E no inglês era bem meia boca, mas eu fui na raça. Foi? Na raça. Eu gosto muito. Eu gosto de... Eu gosto do ambiente cultural de Recife. Eu gosto de Pernambuco. Eles têm um investimento bacana em arte, em cultura. É uma cidade... É uma cidade... Efervescente. Recife está de parabéns. Muito rica. E muito criativa. Muita coisa criativa acontecendo lá. Em várias camadas. Música, arte, tecnologia, inovação. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com os holandeses lá ou não? Talvez. Nunca parei pra... Aê, Maurício de Nassau. Não encontrei esses padrões, não. Parabéns, hein? É nóis, tu e Maurício. É nóis, é nóis. Ó, Maurício... Murilo. Murilo Nassau. O GAN é do quê? O GAN eu inventei. É de arma mesmo, né? É, mas... Jogava muito aquele videogame de... Também era... Mas é porque eu queria um homem... Como é o nome desse videogame que eu acho um horror? Eu jogava Doom antigamente. Hoje em dia tem outros, né? Não, era GTA que eu achava um horror. É, GTA é maldoso, GTA é do lado. É criminoso. Esse nome GAN, o meu nome era Murilo Araújo, né? Mas quando eu tinha o meu site, na época, tinha um poeta, tinha, Murilo Araújo. E aí eu buscava no Alta Vista, não tinha Google, o nome. Aí dava esse miserável Alta Vista. Nossa, ele é velho também, hein? Não, é que ele começou cedo. Aí eu pensei, putz, eu tenho que arrumar um nome que quando buscar só aparece eu. Não tenha outros. Aí eu comecei a inventar sobrenome pra mim, até encontrar um que desse zero resultado no Alta Vista. Eu falei, é esse aí que eu vou botar. Murilo GAN, o primeiro e único. Até hoje é o único, viu? Mas não o último. Obrigada, querido. Valeu, cheiro. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta, mande suas perguntas pela internet, usa a hashtag, a gente volta com o jurista Luiz Flávio Gomes. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí